Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live da Cavilli, né? Hoje estamos aqui com o antenor, o Beto, e ele vai falar de reforma íntima e parábola dos talentos. Então, boa noite, seja bem-vindo, Beto, e uma boa live para você. Obrigado, Rosana, obrigado pessoal da Cavilli pelo convite, por poder estar aqui falando com todo mundo, é muito bom a gente estar aqui, estar participando dessa live e poder transmitir um pouquinho do conhecimento, poder transmitir um pouco da vivência da gente, para as pessoas, e ajudar todo mundo nessa tarefa árdua, que é a nossa reforma íntima, nessa tarefa árdua, que é aprender a mudar, a melhorar, né? Então, é muito bom estar aqui, é muito bom falar para todos vocês, e nós vamos começar a nossa exposição de hoje falando sobre a parábola dos talentos. É uma parábola que ela é muito linkada, muito ligada à questão do talento enquanto dinheiro. Qualquer pesquisa que a gente fizer na internet, nós vamos ver diversas denominações, diversos sites, diversas pessoas falando sobre a parábola dos talentos, e colocando dentro da parábola dos talentos a questão do dinheiro. Sim, Jesus, quando foi falar, usou o exemplo financeiro lá, né? Um pouco do exemplo do dinheiro da sua época, mas o cerne da palestra não é isso. O cerne da parábola dos talentos não é financeiro. O cerne da parábola dos talentos é outra questão. Nós vamos colocar aqui uma outra questão, que é a questão do talento que Jesus nos dá. Nós vamos falar sobre o talento que Jesus nos dá. Boa noite, tia. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a parábola, eu vou conversar sobre ela, e depois a gente vai trazer a parábola para os nossos dias, e vamos falar um pouco sobre a questão da reforma íntima ligada à parábola. Tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a parábola dos talentos é retratada em dois evangelhos. Ela é retratada em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e ela é retratada em Lucas, capítulo 19, versículos de 12 a 27. No fundo, no fundo, elas têm o mesmo texto, né? O mesmo contexto, porém, algumas palavras diferentes, né? Lucas usa um outro tipo de palavreado para se referir às coisas, provavelmente por ser de uma região diferente, por ter um conhecimento diferente de Mateus, né? E enquanto Mateus, ele linca essa parábola dos talentos a uma outra parábola anterior a essa, que é a parábola das dez virgens. Nós vamos debater aqui o texto de Mateus, porque o texto de Mateus é mais conhecido. O texto de Mateus é o mais conversado, mais até que Lucas, né? Nós temos muito mais a linguagem do texto de Mateus do que o texto de Lucas. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 20. Vamos lá, então? Então, vamos lá. 14 a 30, a 20 não. Vamos lá, então. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, então alguém que está partindo, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. Cada um segundo sua capacidade e ausentou-se logo para longe. Para começar, o que a gente entende? O senhor, que por enquanto é um senhor normal, um senhor dono de algum senhorio à época, lá na hebreia, né? Lá em Israel. Ele chamou três servos, seus três servos, e falou, ó, eu vou deixar com vocês, para tomar conta, enquanto eu estiver ausente, os meus bens. E entregou a capacidade que ele imaginava, a capacidade de cada um. Então, a gente entende que ele, esse senhor, ele entendia que cada servo tinha uma certa capacidade, tá? Porque foi bem clara a parábola. A cada um segundo a sua capacidade. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e grangeou outros cinco talentos. Hum, então o que recebeu cinco, dobrou a quantidade de talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Hum, então esse também dobrou a quantidade de talentos. Mas o que recebera um, foi e acabou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Hum, então, ao invés dele utilizar o talento que foi dado, ao invés dele trabalhar o talento que foi dado, o que ele fez? Ele enterrou. Ele guardou esse talento. Hum, então a gente já começa a entender o que está acontecendo. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximou-se do que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. Oh, muito bem! Ele dobrou o patrimônio. E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosso e fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, Disse, Senhor, eu conhecia-te. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, Mal e negligente servam. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, E, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, E dai-o ao que tem dez talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, E terá em abundância. Mas ao que não tiver, Até o que se tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, então, vamos lá, Vamos começar a conversar sobre a parábola. O senhor chegou, como dissemos no começo, E distribuiu segundo a capacidade deles. Então, primeira coisa, Vamos interpretar da maneira Que nós devemos interpretar hoje. Esse senhor é Deus, É Jesus, Nos dando os talentos, Assim que a gente desembarca no planeta, Para essa nossa vivência, Para esse nosso estágio, Para esse nosso aprendizado aqui. Deus entende, Jesus entende, Que cada um tem sua capacidade. Ele não vai dar uma capacidade maior Do que eu posso suportar. Isso é claro e evidente. Se eu acredito que Deus é bom, Se eu acredito que Deus é justo, Se eu acredito que Deus trabalha Com a justeza, Com a justiça, Que ele não faz sofrer o seu filho, É óbvio que eu tenho que acreditar, Que ele não vai me dar A coisa que eu não possa carregar. Então, tudo que ele me dá, É na medida do que eu posso carregar. Assim são os nossos talentos. Assim são as nossas tarefas. Deus dá exatamente a medida daquelas Que a gente pode carregar. Ele entende que o que a gente tem a fazer aqui, Ele entende que o que a gente tem aqui, Como missão, É crescer nossos talentos. Ele entende que nós, Que vai ser dado a nós, Exatamente na medida do que nós podemos. Se eu for pegar uma interpretação melhor, Nós já carreamos, Aí pra trás, Muitas coisas. Em outras vidas, Nós já trazemos muitas experiências. Então, ele vai dar, Exatamente o que eu preciso experienciar. O que eu preciso melhorar. O que eu posso me doar, Nessa vida. Por isso, É colocado na parábola de Jesus. A um foi dado cinco, A um foi dado dois, A outro foi dado um, Na medida de suas capacidades. E nós viemos pra essa nossa vida, E nós desembarcamos aqui, E aqui estamos, Com nossos talentos. O que espera Deus? O que espera Jesus de nós? Que nós trabalhemos nossos talentos. Chico Xavier já dizia muito, É palavra que ele sempre falou bastante, Que ninguém tá aqui por diversão. Não assim, Mas na interpretação da palavra dele, A gente percebe que ninguém tá aqui por diversão. Que todo mundo vem com uma missão. Todos nós estamos aqui com uma missão. E nossa missão é, No fundo, Ser mais caridoso. Mais caridoso, Não significa que todos nós vamos fazer, A mesmo tipo de caridade. Não significa, Que todos nós vamos trabalhar com a mesma caridade. Pelo contrário. Cada um recebeu um talento diferente, Pra que nós pudéssemos fazer coisas diferentes, E a terra crescer e se desenvolver, De maneira diferente. Nós recebemos diversos tipos de talentos. Por quê? Porque a terra é um lugar que é muito diferente. Se todos nós tivéssemos recebidos, A mesma quantidade dos mesmos talentos, Todos nós estaremos fazendo as mesmas coisas, E provavelmente desamparando outras coisas. Nós vivemos um mundo plural. Interpretar na terra hoje, É exatamente isso que a gente tem. Um mundo extremamente plural. Então, quando ele fala, Que a um deu cinco, A outro deu dois, E a outro deu um. Na medida de suas capacidades, Jesus está explicando para os seus seguidores, Que ele entende, Que cada um tem uma capacidade diferente, E cada um vai devolver para o pai, Um valor ou um talento diferente. Por quê? Porque ele entende que Nós estamos em momentos diferentes, Nós estamos em situação diferente, E nós podemos crescer ou não, De forma diferente. Por isso que a cada um foi dado o talento. Pois bem, Cada um foi dado, O senhor foi embora, E um dia retornou. Mais ou menos assim, Pegamos nossos talentos, Viemos para cá, E um dia vamos retornar A pata espiritual. Chegando lá, Vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai olhar para nós, Deus vai olhar e vai falar, Muito bem, Legal, Jóia, Parabéns, Cumpriu seus desígnios No planeta Terra, Mas agora a gente quer saber. Você esteve lá por todo o período. E aí, o que você traz de novo? O que você fez? Repara bem, Não é o que você acumulou. É o que você fez com o talento. Pega bem, Se a gente ver nas entrelinhas Da parábola, Não é a questão do Quanto você acumulou. Não, Não foi isso. Ele falou Que as pessoas Trabalharam os talentos E fizeram mais talentos. Então, eu vou trabalhar os meus talentos Para fazer mais talentos. Eu estou aqui Me trabalhando, Me melhorando Para fazer cada vez mais. E como que a gente descobre isso? Muito simples, Muito fácil. Cada vez que a gente faz, Mais coisa vai aparecendo. Pode perceber, Quando a gente começa a trabalhar, Quando a gente começa a trabalhar no bem, Quando a gente começa a trabalhar Por Jesus, Pela causa de Jesus, O que vai acontecendo? O trabalho vai chegando. O trabalho vai chegando. Não é quando eu estou pronto Que eu vou começar a trabalhar. É quando eu aceito. Eu costumo usar muito Disso aí Quando dá a minha Primeira incursão Enquanto expositor. Eu nunca tinha feito isso, Apesar de ministrar a aula Um bom tempo, Mas eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito isso. E um belo dia, A Isola, minha esposa, Chegou. Eu estou na frente De uma casa aqui em Uberaba. E você vai precisar Palestrar, Porque nós estamos com O problema de arrumar palestrante. Tá bom. Vamos embora. Vamos fazer. Eu lembro até hoje, A minha primeira palestra, Eu tremia mais que tudo. Por mais que fosse professor, Por mais que eu falasse, Conversasse, E converso demais, Até tem que dar uma segurada Para não falar muito. Mas para mim foi difícil. Por que foi difícil? Porque eu estava falando Por um público diferente E uma coisa que eu nunca tinha feito. E ainda com aquele peso de Ai meu Deus, Eu preciso me preparar. Ai, eu não me sinto preparado. Ai, é complicado. Ai, é difícil. Ai, eu não sei se vai dar certo. Ai, eu não sei se vai funcionar. Ai, eu não sei como que vai ser. Ai, 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 isso, ai, aquilo, ai, aquilo, outro. Pois bem. De lá para cá, Estava até comentando com a Rosana aqui, Antes da gente começar a live, Eu computei, em 2020, 37 lives, palestras, Só em 2020. Olha como o trabalho vem. Então, não é questão de estar preparado, não. Eu nunca vou estar preparado. Eu nunca vou estar preparado. Se eu não começar a fazer. Se eu não começar a desenvolver. Isso serve para tudo. O que aconteceu? O cara que recebeu 5, Na certa ele pegou 5, E o senhor já sabia que ele tinha capacidade para isso. O que ele falou? Bom, eu tenho que trabalhar esses 5. Só que não é fácil trabalhar 5 para virar 5, Para virar 10. Eu tenho que dobrar o patrimônio. O que recebeu 2, A mesma coisa. Ele tinha capacidade para aquilo. Mas, é difícil. Não é fácil. Eu pegar aqueles 2 e transformar em mais 2. Agora, vejamos no caso do 1. Tenho um talento. O que é mais fácil? Eu fazer 5 virar 10. Eu fazer 2 virar 4. Ou eu fazer 1 virar 2. Pela lógica, é muito mais fácil, mais simples. Eu fazer 1 virar 2. Então, quantos de nós, Deus não deu pouquíssima necessidade de desenvolvimento, E nós estamos desperdiçando por medo, Por não estar pronto, Por estar assustado. Ninguém precisa ser grande. Ah, eu sou um expositor. Eu não preciso estar aqui falando para 10 mil pessoas. Às vezes, para mim, Se eu conseguir tocar o coração de uma, Eu já fiz meu trabalho. Mas, o que eu preciso? Eu preciso fazer. Eu preciso dar o passo. Quantas vezes a gente não dá o passo Em direção a fazer. Ou porque acha que tem que ser tudo muito grande. Ou porque acha que eu não estou preparado. Ou porque acha que, Ah, isso não é para mim. Fazer alguma coisa voluntária, Fazer um bem, Qualquer um pode fazer. Ah, mas eu não sei qual é o meu talento. Você vai descobrir. Se você se libertar das amarras Do servo que enterrou o talento, Porque tinha medo, Você vai ver que você vai sair. Você vai ver que você vai sair. E aí, Entra a questão dos resultados. Como eu falei para vocês. A questão do resultado em si. O cara que sai de 5, Para ir para 10, Ele tem que trabalhar muito aqueles 5. Por quê? Porque ele tem que dobrar. E para dobrar, Não é simplesmente, Ah, eu vou ali e dobro. Presta atenção, Se a gente prestar bem atenção, Dentro da parábola, O senhor indica, Lá para o último, Para o que enterrou, Que ele poderia, No mínimo, No mínimo, Ter entregue para os banqueiros, E ter angariado um jurinho. Então, no mínimo, Você poderia ter terceirizado, Seu serviço. No mínimo, No mínimo, Vamos trazer para hoje. Você não quer fazer nada? Pô, Tá, Tá, Você não quer fazer trabalho nenhum? Legal. Então, Terceiriza. Doa algo. Doa dinheiro. Doa, Nós temos amigos aqui, Eu tenho um grande amigo, Que corre comigo, Que o centro dele, Pega roupas, Pega calçados, Faz bazar e distribui, Para os irmãos de rua. O que a gente faz? A gente entrega para ele, Tudo que a gente tem aqui, De extra, O que a gente está deixando, O que a gente está desapegando, Eu ligo para ele, Ele vem aqui em casa, Pega e leva. Isso é o mínimo, Que a gente pode fazer. Entendeu? Isso aí, Enquadra no mínimo, Que a gente pode trabalhar. E a ideia é essa. O terceirizar, Quando, Quando o senhor falou, Para o servo, Se ele desse para os banqueiros, O banqueiro ainda dava juros, O que ele quis dizer? O primeiro trabalhou. O primeiro trabalhou os talentos. E angariou. O segundo, Também trabalhou o talento que tinha. E angariou. Você, Se você não quisesse trabalhar, Não precisava. Você terceirizava, E mesmo assim, Você ia ganhar um pouco. E ele foi bem claro, Que era ganhar, Se ele tivesse, Ganhou um pouco, Por ter terceirizado, Estava ótimo. Até volto lá no texto, Lá no final do texto, Olha só. Mal e negligente, Sabe que seifa onde não semeei, E a junta onde não espalhei, Devias, então, Ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, E quando eu viesse, Receberia o que é meu com juros. Então, Ele tem ideia, Ele tem ideia, Ele tem ideia, De que, Se ele, Se ele, Pegasse, E entregasse aos bancos, Ele não ia fazer, O que fez os outros. Ele não ia crescer, Como crescer os outros. Ele ia crescer um pouquinho, Mas não ia. Mas mesmo assim, Era alguma coisa. Mesmo assim, Era alguma coisa. O problema é não fazer. O problema é não dar o passo à frente. E, às vezes, A gente tem que fazer uma coisa tão pequena, Mas tão pequena, Que já vale muito. Eu tenho sempre um bom exemplo, Dentro de casa, Aqui a gente sempre faz, Falando eu e o Isola, Fomos dirigentes em centro, A gente sempre que pode doa, A gente sempre que pode fazer alguma coisa, Isola pegou isso da mãe dela, Eu peguei dos meus pais, A gente passa para a Manuela isso, Nessa questão de fazer algo, Fazer alguma coisa. E um exemplo que eu tenho muito forte para mim, É com meu pai e minha mãe. Todo Natal, Todo Natal, Independente de qualquer coisa, Minha mãe pega, Junta todos os amigos dela, E pede contribuição para todos os amigos, Para comprar presente para as crianças. Lá em Rio Verde, Eles moram lá em Goiás, Tem um corredor na cidade, De crianças muito pobres. Todos os anos, Todos os anos. Meu pai, Ou meu cunhado, Se vestem de Papai Noel, Carrega todos os presentes num carro, E a gente sai entregando. Olha o tamanho do negócio, Desse tamanzinho, É uma vez por ano. Mas, E o agradecimento daquelas crianças? E a felicidade daquelas crianças? E a energia boa que aquelas crianças transmitem para eles? Vamos pensar na expectativa que essas crianças não ficam, Um ano inteiro esperando chegar o Natal, Porque sabe que no Natal vai ganhar um presente, Que o Papai Noel vai passar lá. E aí, nisso, Nos últimos dois anos, Logo após a pandemia, Nós colocamos a Manuela, Para entregar o presente. Como diz ela, Virou a elfa do Papai Noel. E o efeito nela foi enorme. Por ver aquelas crianças, Por se sentir importante, Por estar doando, Por ver que são crianças pobres, Por ver que são crianças que não tem nenhum presente mínimo. Nós estamos, Além de mostrando para ela, O valor do trabalho, O valor desse trabalho voluntário, Dando uma lição. Enquanto isso, Minha mãe e meu pai, Fazendo o pouquinho. O pouquinho. Eles não precisam comprar mil presentes. Minha mãe não precisa arrecadar um milhão de reais. Não precisa ser criança esperança, Digamos assim. E arrecadar milhões, Para resolver o problema da cidade. Para resolver o problema de Rio Verde. Não precisa arrecadar três mil brinquedos, Quatro mil brinquedos, Para distribuir na cidade toda. Não. Arrecada lá, Cem, Cento e vinte brinquedos. Coloca no carro, E vai entregar. É no pouco. É no pouco. Porque às vezes, É só isso que eles precisam. É só esse talento que eles precisam desenvolver. Não precisam de coisas grandiosas. Nós vamos muito atrás de coisas grandiosas. Nós somos loucos por causa de coisas grandiosas. A gente pensa que não. Eu só vou crescer se eu fizer coisas grandiosas. Não. Eu só vou crescer. Eu só vou, enquanto expositor, Enquanto palestrante, Eu só vou ter alguma coisa. Eu só vou chegar e merecer a luz Se eu fizer palestra em Congresso Espírita. Três mil pessoas. Três mil pessoas. Duas mil pessoas. Ou se eu fizer grandes eventos, Grandes lives. Uma coisinha. Uma pessoa que a gente transforma. Uma pessoa que o Kavili transforma. Uma pessoa que assiste qualquer coisa dessa Que o Kavili põe. Que assiste qualquer palestra que o Kavili faz. Qualquer curso que o Kavili faz. Que ouve uma mensagem que o Kavili faz. Igual o Feliz Novo Dia. Ouve uma mensagem daquela. E aquela mensagem toca no coração daquela pessoa. Todo trabalho já valeu. Todo trabalho já valeu. Porque o trabalho que se faz aqui É lançar uma flecha. É lançar um coração. E a gente não sabe o alcance. E não sabe o tamanho que isso vai dar. Às vezes, uma palavra que a gente profere aqui. Uma palavra que o Kavili traz. E que alguém assiste. Transforma uma pessoa que nunca imaginava Que ia alcançar, que poderia alcançar. E ela não só se transforma. Como replica a lição que ela aprendeu. E é aí que a gente faz. Cinco talentos virarem dez. Quando eu começo a trabalhar com o talento que eu tenho Eu não imagino se eu vou chegar a dez. E a gente não deve nem querer imaginar. A gente não deve nem pensar em imaginar Se vai chegar a dez, se não vai. Isso é um de menos. O que a gente tem que fazer É fazer o nosso trabalho, a nossa parte. É dar o nosso passo. Porque o que vem daí em diante O que vem daí pra frente O que vem nesse caminho O que vem nesse trajeto É simplesmente o que vai aparecer pra nós. O que vem são os louros do talento que é lançado Do talento que é trabalhado. Então, não importa atingir cinco, dez, cinquenta, cem mil O que importa é tocar alguém Isso é pegar o talento e trabalhar ele Isso é pegar o talento e ver o que é esse trabalho Aí, o que a gente pensa Eu anotei algumas coisas aqui Pra gente pensar um pouco mais rapidinho Pra gente ter essa ideia de como que é Nós tivemos, então, pessoas, servidores Homens que recebem cinco talentos Que a gente pode imaginar Que são pessoas que são talimbadas São pessoas que estão prontas Imaginar São mais vividos Que estão aqui pra fazer uma repercussão social Uns que estão, dois Que são destinados a tarefas mais restritas A tarefinhas mais simples Que montam uma casa como a Cavilli Não estão preocupadas em transformar o mundo Estão preocupadas em fazer o seu trabalho de formiguinha Chegando nas pessoas Chegando onde conseguir chegar No alcance que conseguir chegar E aqueles que receberam um Que são aqueles que apenas precisam transformar a si mesmo Receberam um Porque a grande vantagem A grande pegada deles É transformar a si mesmo Legal Essa é uma das interpretações que a gente pode dar A outra interpretação É uma que eu costumo falar muito Nas palestras Que eu costumo ministrar Que é o seguinte É muito comum As pessoas confundirem Perletores, expositores Ah, nossa, olha Pessoa de grande conhecimento Deve ter uma luz danada Negativa Negativa Pelo contrário A gente precisa ralar muito Pra estar aqui Enquanto quem está assistindo Só precisa assistir Olha que beleza A gente precisa Estudar Vivenciar Aprender Passar por situações Tomar cabeçada Cair Levantar Aprender de novo Pra estar aqui Expondo Uma coisa que nós passamos Que é a nossa vida Uma situação que nós passamos Enquanto O restante Só precisa ouvir isso Olha como é muito mais fácil Quem que ganhou cinco Quem que ganhou um Não sei Não sei Essa é uma outra interpretação O que a gente sabe é Todos nós Sem exceção Recebemos talentos Seja cinco Seja quatro Três Dois Um Todos nós recebemos talentos Não existem pessoas Que não receberam talentos Não existem Todos nós recebemos talentos O que que eu estou fazendo Com o meu talento Eu estou trabalhando O meu talento Eu estou dando Destinação Ao meu talento Eu estou fazendo Crescer o meu talento Ou eu estou Escondendo O meu talento Esse talento Eu estou trabalhando Ele sempre que eu posso Com aquilo que eu posso Da maneira que eu posso Utilizando um exemplo Muito legal Que eu costumo carregar Para a minha vida Do professor Mário Sérgio Cortella Que é Fazer o meu melhor Nas condições Que eu tenho Enquanto eu não tenho Condições melhores Para fazer melhor ainda Nós professores Que passamos Por uma pandemia Vivemos muito bem isso Era nos reinventando Todos os dias Fazendo o nosso melhor Com aquela condição Que a gente tinha De aulas online Aulas no computador Internet caindo Energia caindo Obra no prédio do lado Menino com câmera desligada Menino dormindo Câmera no teto Enquanto a gente Não tinha condição melhor Para fazer melhor ainda Eu estou fazendo isso Com o meu talento Eu estou desenvolvendo O meu talento Da melhor maneira possível Enquanto eu não tenho Condições melhores Para desenvolver mais ainda Ou eu estou escondendo O meu talento Porque eu não estou pronto Porque não é minha hora Porque aí eu não sei Aí eu estou inseguro Todos os lugares Precisam de algo Todos os lugares Todas as pessoas Precisam de algo Quantas vezes Nós podemos desenvolver Nosso talento Bem pequenininho Ouvindo pessoas Porque hoje é muito normal A gente não ouvir as pessoas Hoje é muito normal A gente já dá A nossa opinião Ou então Não quero nem ouvir Não, não, não Não quero ouvir não Quero ouvir não Quero ouvir não Deixa quieto Não quero ouvir não Será que eu estou Ouvindo pessoas? E é uma coisa Tão pequenininha Uma coisa tão básica Eu ouvir as pessoas Eu prestar atenção Nas pessoas Eu estar com as pessoas É uma coisa tão Básica Que a gente Pode ter Uma coisa tão Simples E eu estou falando isso Atrelado ao nosso Setembro amarelo Que nós estamos agora Então Para fechar O que isso tem a ver Com a minha reforma íntima? Tudo Tudo Reforma íntima É exatamente isso É descobrir qual é O meu talento E trabalhar esse talento Porque muitas vezes O meu talento É o meu É onde eu preciso Melhorar É onde eu tenho Um problema É onde eu tenho Uma questão De vidas passadas Ou até dessa vida mesmo Que eu preciso modificar E Deus me deu a chance Falando o que? Vai lá E melhora isso Melhora isso Então eu também Não posso imaginar Que o talento É talento Poderia falar Talento Ah, você tem um talento? Tem Eu danço Eu canto Eu falo Eu converso Eu mexo as mãos É talento Talento Às vezes O talento Não é isso O talento É o que nós precisamos Melhorar O talento É aquele passinho A mais Que eu preciso dar Para sair do marasmo Para melhorar O talento É aquela coragem Que eu tenho que ter Como diz Hermann Sidufo Para entender Que eu posso mudar Mas que eu não preciso Mudar muito Não preciso mudar demais São duas coisas Que eu sempre Carreguei Comigo E quando eu posso Repassar Eu passo A primeira É Que se eu melhorar 1% Por dia No final de um ano Eu vou ter melhorado 365% Então quer dizer Se eu melhorar Uma coisinha Bem, sim de pulga Como se diz aqui Por dia No final de um ano Eu vou ter feito um monte E uma outra Que é uma coisa Que me marca muito E essa é uma Uma frase Que eu uso muito Daqui um ano Você vai querer Ter começado hoje Porque daqui um ano Você vai ter uma outra Cabeça E vai parar E falar Puxa vida Por que que eu não Comecei naquela época Por que que quando Eu ouvi aquela palestra Por que que quando Eu vi aquele vídeo Por que que quando Eu tive aquela experiência Por que que quando Eu tive aquela chance Eu não dei o passo A frente Por que que quando Eu tive todas Essas experiências Eu não fiz o diferente Eu não fiz o diferencial E o diferente É como eu falei É a coisa pequena Vai na sua igreja No seu centro No seu templo Onde for E faça Coisinha Limpeza aqui Uma doação ali Uma doação de tempo Ah eu não tenho como Sair Ouça pessoas Quando alguém Vier te contar Alguma coisa Desabafar Ouça Você já está fazendo algo Seja Alguém Que dê esperança Para os outros Seja alguém Que dê luz Para os outros E com coisinha pequena Porque a gente Não sabe Eu não sei Se eu recebi Dez Se eu recebi Cinco Se eu recebi Um talento Eu não sei Não sei Mas eu trabalho Independente De qualquer coisa Se eu vou Fazer meu talento Crescer Ou não Isso aí eu vou saber Lá na frente O que eu sei hoje É o seguinte O que eu sei hoje É que eu Tenho um talento Todos nós Temos talentos E a gente pode Multiplicar Esses talentos E a gente pode Trabalhar Esses talentos Seja um Seja cinco Seja dois Seja dez Todos nós Temos alguma coisa Que nós podemos fazer Para fazer a diferença Nessa nossa vida Para fazer a diferença Nesse nosso tempo Para fazer a diferença Na vida das pessoas Para fazer a diferença Na nossa vida Todos nós podemos Sem se preocupar Não precisa ser Não precisa ser Coisa grandiosa Qualquer coisa O que você fazer O que você fizer O que nós fizermos O que eu fizer Que cause O sorriso De alguém amanhã Se amanhã Eu sair de casa Para ir lá Para a minha escola Dar minha aula E alguém Ficar feliz Com algo que eu fiz Com algo que eu disser Com algo Que eu trouxer De felicidade Para as pessoas Que trouxeram A felicidade Eu já estou Trabalhando Meu talento Eu já estou Dando um passo A frente Então é todos nós Podemos fazer isso É um trabalho diário Como a irmã Sidofo Fala muito no livro É um trabalho diário É um trabalho De formiguinha É uma coisa Que é cansativa É uma coisa Que é É trabalhosa Mas não é Para sofrer Não é É para eu fazer Com felicidade É para eu fazer Com alegria É para eu fazer Com Com todo amor Com todo astral E para eu Conseguir Finalmente Levar A melhora Para o meu irmão Levar a melhora Para alguém Que está precisando Levar uma palavra De conforto E uma palavra De carinho Para todos aqueles Que estão precisando Agradeço muito A todos vocês Que estão aqui Agradeço demais Estar aqui comigo Ter participado Desse Desse Dessa live Comigo Ter participado Dessa palestra Muito obrigado A todos Oi Manu Vamos fazer uma oração Manu Para a gente encerrar Perdi tudo Isso Vamos fazer uma oração Aqui comigo Vem cá Vamos lá Fazer oração Então Então vamos Primeiro Santo anjo do senhor Vamos lá Então vamos lá Santo anjo do senhor Meu Deus E o Senhor Guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governa Me ilumina Amém Pai nosso agora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Venha nós ao nosso reino Seja feita a nossa saudade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dá e hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentações Mas levai de todo mal Amém Obrigado a todos Obrigado pela presença Obrigado a Cavilli Pela oportunidade de estar aqui Falando com todos vocês E até a próxima Feliz dia da Bailarino Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos